RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar analisando tabelas e gráficos. E lembra que, na aula anterior, nós falamos da Isabela e vimos que ela precisava comprar alguns itens que sua mãe pediu para realizar uma festa junina. E nós também chegamos a organizar esses itens em uma lista e em uma tabela para facilitar a compreensão dos dados. Nessa aula, nós vamos pegar as mesmas informações e vamos aprender a construir um gráfico com elas. Mas o que é um gráfico? Um gráfico é uma tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes. Assim, facilita a compreensão dos dados para quem está lendo. Deixa eu chegar aqui para o lado agora. E eu coloquei um papel quadriculado aqui, que vai ficar melhor de nós construirmos o nosso gráfico. Claro, você pode até fazer isso em um papel comum, mas o papel quadriculado te ajuda mais na precisão das informações. A primeira coisa que nós vamos colocar aqui vai ser uma linha que nós chamamos de eixo vertical e aqui outra linha, desse jeito, que nós chamamos de eixo horizontal. Aqui, eu vou colocar as quantidades e aqui eu posso colocar os produtos, que são os itens da lista da Isabela, ou seja, aqui o bolo, o refrigerante, mas eu vou colocar somente refri aqui por causa do espaço. aqui a maçã do amor, vou colocar somente maçã, o cuscuz, o milho e, por fim, a pipoca. E sobre as quantidades, cada pedacinho desse aqui vai representar duas unidades. Então, aqui o zero e aqui o 2. E eu vou colocando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E se eu olhar a minha tabela, eu sei que o bolo tem duas quantidades, então, eu posso criar uma barrinha para representar essa quantidade no meu gráfico mais ou menos assim. porque, olha, a barrinha está representando o que está indo em duas quantidades de bolo. E o refrigerante? Tem quantos? Tem 5, não é? E a barrinha de refrigerante vai ter que ficar entre 4 e 6, ou seja, na metade que é o 5. Ou seja, está nessa metadinha aqui. Deixa eu até colocar o 5 aqui. Já as maçãs têm um total de 10 quantidades. Então, a minha barrinha vai lá no 10. Mais ou menos assim. O cuscuz tem um total de 10 quantidades. Então, a minha barrinha vai ter o mesmo tamanho que as maçãs tiveram. A respeito dos milhos, nós temos um total de 20 milhos. Ou seja, vai lá em cima no 20. E aí, minha barrinha vai ser desse tamanho aqui. Por enquanto, a maior, não é? E, por fim, os saquinhos de pipoca também vão ter o mesmo tamanho. Ou seja, também vão lá em cima no 20. E por que isso acontece? Por que tem o mesmo tamanho? Porque representam a mesma quantidade. Eu posso até pintar essas barras de alguma cor, né? E uma boa cor para escolher é o azul, porque as quantidades estão em azul. Aqui o bolo, aqui o refrigerante, aqui a maçã do amor, aqui o cuscuz, o milho, bem assim. E, por fim, o saquinho de pipoca, mais ou menos assim. Então, azul são as quantidades de cada item que a Isabela vai utilizar. E com o gráfico, fica mais fácil responder quem tem mais quantidades e quem tem menos quantidades. Na aula anterior, eu te perguntei qual item tinha em menor quantidade. E nós respondemos que era o bolo consultando a nossa tabela. Mas, se você perceber, fica muito mais fácil olhando para o gráfico, porque, rapidamente, você bate o olho na menor barrinha e você consegue ver que o bolo tem em menor quantidade. Agora, em maior quantidade, nós temos tanto essa barrinha aqui, quanto essa aqui. Ou seja, a barrinha do milho e da pipoca. Mas nem todas as informações podem ser obtidas utilizando esse gráfico. Por exemplo, qual item deu mais despesa e qual foi o mais caro? É algo que nós não conseguimos obter com esse gráfico, porque ele é um gráfico das quantidades. Já nessa nossa tabela, nós conseguimos essas respostas, enquanto no gráfico somente as quantidades. Mas, claro, eu poderia fazer um gráfico com outra informação, mas esse nosso aqui é só das quantidades. E nós chamamos ele de gráfico de coluna. O que eu quero dizer é que nós podemos representar informações ou através de uma tabela, ou, quem sabe, um gráfico, ou até mesmo em uma lista, como nós fizemos aqui. sendo que cada uma pode te dar uma informação diferente de forma mais rápida ou mais precisa. Por isso, é importante analisar os dados e ver qual representação pode te ajudar mais. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!